Música Ora o nosso expert, o doutor Tadeu Martins, direto aqui da Mesoclínica E hoje nós vamos falar em peelings de verão A gente nunca se cansa de falar disso, né? Disso não se cansa Que tão maravilhoso que é, não é? Realmente, realmente é uma coisa que eu adoro, é peelings de fenómeno E tu é muito forte nisso, não é? É, eu diria assim que é o meu carro-chefe É O conjunto de peelings, não é um só Sim, são vários São vários peelings que eu treinei a vida inteira pra fazer Eu faço peeling há quase 30 anos Sim, foi um dos pioleiros a trazer pra cá Fenol Não é? Pele de fenol, talvez Se eu não sou o primeiro, eu sou o segundo O peeling que nós vamos falar, que nós estamos nos referindo Que é o chamado peeling de verão De verão, é um peeling de fenol Tá Então o fenol, quanto mais violento dos fenóis É, só que ele é um peeling a 30% chamado de É, de fenol a 30% chamado de universal peel Perfeito Universal peel nos permite Em uma, ou duas, ou três sessões Dependendo exclusivamente de cada caso Daí depende do teu diagnóstico Depende do meu diagnóstico Se eu vou fazer um peeling só Então, por exemplo Tu vem aqui É, e tu quer tirar, limpar as manchas do rosto Tu vai fazer um peeling só Fazer um único peeling e vai usar um produto O que que o peeling faz? O peeling abre a pele Sim Então, tu vai usar um produto Depois, um creme manipulado Com substâncias que vão penetrar facilmente na tua pele Porque ela está previamente aberta, escancarada pelo peeling E eles vão trabalhar a hiperpigmentação Isso é um peeling universal 1 Universal 2 é quando tu tem micro-rugas Pequenas rugas Que é tirar na volta dos olhos Ruguinhas, assim, mais superficiais E melhorar também a qualidade da pele Então, tu faz um peeling hoje E retorna aqui amanhã pra fazer outro peeling Esse peeling é feito Tu vai pro trabalho O rosto sai só um pouquinho amarelado Tu pode voltar pra tua atividade normal Tu faz de manhã, por exemplo, 9 horas da manhã Volta pro teu trabalho Trabalha o dia inteiro No outro dia de manhã não lava o rosto No outro dia de manhã tu lava o rosto Lava o rosto, bem lavado Coisa com sabonete neutro E retorna aqui Aliás, 9 horas da manhã do outro dia Eu te faço outro peeling E tu procede da mesma mania Tu vai pra casa Tu trabalha Tu te maquia E a aplicação é uns 15 minutinhos A aplicação é uns 15 minutinhos Limpa com acetona e álcool Aplica o peeling com cotonete E coloca por cima um creme consolidante Eu gosto de perguntar o tempo de aplicação Porque as pessoas correm muito hoje em dia Exatamente E pensam É uma maneira, senhor, de tu saber Que tu pode sair até no intervalo de trabalho E fazer Exatamente Em 15, vamos dizer assim Entre entrar e sair da clínica é meia hora Sim Bom Se nós precisamos de um peeling mais profundo Um pouco mais profundo Esse de duas vezes Um é superficial O fenol 1 O universal 1 O universal 2 é médio E o universal 3 é profundo Não tão profundo quanto o exoderme Mas profundo Então tu faz um terceiro peeling E aí tu vai jogar com duas datas Ou 15 dias depois Ou 30 dias depois Eu vou falar por experiência própria O peeling, o universal peel É maravilhoso Ele não é nada invasivo A gente trabalha normal E ele dá um resultado muito positivo Eu posso dizer isso porque Eu sou uma pessoa que eu não me submeto A muitas coisas Eu não, nesse ponto eu sou muito Desplicente Não, conservadora Não, eu sou até desplicente doutora Porque assim eu não sou uma mulher de usar cremes De ser, ter aquela rotina De cuidados com a pele E o máximo que eu faço é o botox E agora Tem gente que é não light Que eu sou apaixonada Mas não é todo mundo que pode ser desplicente É Então pode Não sei se eu posso Tem um monte de gente que não pode É o universal peel que me ajuda Doutor, obrigada por hoje E a gente agradece Para o doutor Tadeu Existir Fazer esses peelings Da gente Porque simplesmente Ele faz um trabalho maravilhoso O doutor Tadeu Atende aqui na Mesoclínica Na Américo Vespúcio Número 27 Somente 30 anos Né doutor? Né doutor Tadeu Né doutor Tadeu Né doutor Tadeu